e toma meu Deus acertei na cara do trouxa que loucura que que é isso toma mano que da hora fala galera de volta para mais um vídeo de sobrevivente aqui no dead by the light em mais um evento dessa vez mais um evento aqui de natal barra inverno é o evento aqui de inverno o evento de final de ano aqui do dbd tá e cara a gente tem algumas novidades interessantes para esse evento comparado aos eventos do ano passado e retrasado tá é o seguinte agora nós temos skins gratuitas umas skins gratuitas bem bonitas são essas aqui tem a do Jeff tem a do Rafe um monte de suéter pipipi pó 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 e arma e a distintivo muita coisa bacana com desafios que são fáceis de fazer então é certeza que você vai conseguir essas skins e algumas skins pagas por exemplo essa aqui da Jane mas que muito bonita e não mais é isso a gente tem boneco de neve tem bola de neve agora para atacar nos no jogos sobrevivente o assassino e algumas decorações especificamente em ormond é o mapa que fica mais decorado nessa época do ano então é muito da hora eu vou mostrar para vocês agora algumas partidas que eu tive em live e as minhas primeiras impressões sobre esse evento tá bom comenta que você tá achando e vira membro que ajuda muito sem muito mais enrolação bora lá para as partidas galera de build eu levei alguma coisa assim ó eu não sei se foi essa build que eu levei mas eu acho que é isso aqui arrancada explosiva por interior adrenalina e vínculo e coloquei também uma bombinha de inverno essa bombinha é exclusivo do evento tá se eu não me engano não tem oferenda desse evento e nem outros itens é só esse item aqui ó vamos fazer o teste para vocês verem se eu não me engano vai abrir em vinho assim sim outra coisa é que o jogo atualizou e desbugou nem brilhinha veio loucura e é isso aí galera curta as partidas sem muito mais enrolação bora lá e vamos lá os ganchos tão bonitos e agora a estrutura mais bonita desse jogo olha isso daqui mano meu deus que que delícia e aí eu tô me sentindo e é um buba tá é um leather face é um leather face cara primeira partidinha da live um leather face só que não tá normal e assistindo a leve do serviço o ozes um forte abraço parceiro como é que tá melhor tá muito bonito galera tá muito bonito eu tô feliz demais mano esse evento prometendo bastante começa daquele jeito um bubinha e cadê ele e ele deve ter nocaute eu não tô vendo onde o cara caiu ficou muito bonitinho né eu não tô ligado se tá igual do ano passado mas eu acho que tá bem semelhante tem gancho branco tudo que deu pra perceber o cara eu não sei vocês mas eu eu o evento de natal pra mim é melhor do que o o de halloween cara ele tem pop pela explosão dá pra ver e agora ele vem em mim e desistiu e deixa eu ver uma coisa a e aqui ó vamos lá coletando o crânio de neve o r3 a gente joga o crânio então vamos lá é mentira que eles não fizeram uma animação para isso a não dbd está de sacanagem os caras fizeram tudo certo que não fez uma animação mano para jogar jogar o bagulho joga pela cabeça e está de brincadeira e vamos tacar uma na cabeça do bobo e vamos ver a reação dele no e aí o meu deus você pela cara do troxa e que isso toma mano que da hora Ô, Bubá Pega ele, trouxa Meu Deus Mano Que da hora Eu retiro o que eu disse da minha reclamação Tá aqui uma bola de neve na cara Do Landerface, cara Tem, tem vídeo hoje sim, empresador Tem vídeo hoje sim Talvez, inclusive, essa partida vá pro YouTube, tá Então quem tá aí no chat, dá um oi Cara, eu acho que deixa lento, viu Dá pra atacar enquanto Enquanto foge, dá, mano, loucura Muito da hora Jogar uma bolinha de neve na cabeça do cara Ele ficou louco de raiva ali, ó Fala, Fernanda, tudo bem? Thaís, Kaiçá Nossa, é o terceiro gancho branco que eu levo aqui, tá Ô, Bubá Cê vai sentir, mano Cara, esse gerador não vai sair Pelo que eu tô vendo, viu Já tá mandando ele há 40 minutos O que você tá achando de evento Sensacional, mano Eu posso jogar uma bola de neve na cabeça do Landerface, mano Eu nunca quis nada mais que isso aqui na minha vida Tô muito feliz, mano Que loucura Muito da hora, muito da hora, cara Como será a visão dele? Então, a gente joga de killer depois pra dar uma olhada também Como é que é a visão do killer Perante essa humilhação Se ele também pode? Creio que não Não tô sabendo Ó, Bubá De novo o pop no meu gerador, Bubá Cara, meu gerador não sai, velho Que da hora, mano Cara, e essa skin da Jane tá Sensacional, viu Gostei Tá mais bonita em game do que no lobby Segundo a estatística, né O texto Você pode ir ali e pegar mais 6 dessas bolas de neve Então Já já eu volto lá E agora parece que tá saindo os geradores, velho Eu e um Dwight Fizemos as pazes Só na bolada de neve Cara, você vê que loucura Fala fino do ZF Hum, deveria ter dropado Cara, que da hora, velho Depois eu quero entrar no boneco de neve Pra gente ver como é que tá Promoção de skins? Não, mas tem skin grátis Mano, esse cara tá louco, velho Que barulho foi esse? Ah, tem um cara tacando bola de neve aqui, mano Cê é louco, rapaz Olha aquilo, galera Que barulho é esse? O cara tacando bola de neve em mim, velho Mano, só deveria ter esse mapa No jogo por pelo menos um meizinho Ele vai vir com o próprio Deus do Weasel aqui Morremos dois Esse baleiro faz o que? Cara, eu tô achando que ia dar lentidão Mas não é certeza Ferrou, mano Agora o buba tá na vantagem Tem que me arrastar pra longe É crânio? Eu sei, mano, mas É engraçado Cara, cadê o Roberval? O Roberval tá ali Ele não pode ir, Roberval Ele vai... Cê vai dar... Nossa, Robervalzinho, meu amor Robervalzinho lindo, meu amor O que que foi isso daqui? Gê, gê, mano Fica branca a tela um segundinho? Ah, entendi Entendu Não, vamos... Se cegasse, eu acho que ia ser muito roubado Vamos pra próxima e a gente tenta... Usar melhor aqui as mecânicas Mas que loucura Que loucura Essas skins são do evento ou paga? Tem várias skins gratuitas e tem skins pagas Essa aqui da Jane, no caso, é paga Mas vale a pena, mano Skinzinha bonita Olha que loucura, cara Pera O Doctor entrou? Por que que fez esse... Por que que me mostrou aqui? Olha lá Vamos entrar lá já Pra ver Não fiz nada, cara Eu só em três Loucura, cara Loucura, cara Loucura Bora que a gente tem que rushar, galera Não é porque é evento que o assassino vai ficar bonzinho, não Cara, muito daorinha, velho Deixa eu ver agora que eu acho que naquela hora bugou Filha da mãe Filha da mãe O presente me salvou ali, mano Eles aumentaram o loop Eles aumentaram o loop por causa do presente Loucura Cara, que da hora Ah, o cara jogou bola de neve e estourou Entendeu Então quando você joga uma bola de neve no Boneco de neve Estoura Bacana Muito bom saber Esperei tanto e esse evento vem cansado desse jeito Você achou ruim, mano? Cara, é que assim É muito cedo, né? Pra falar, mas Eles tão dando um monte de skin Bonita, de graça Uma mecânica nova Mano, não acho que tá ruim, velho Fala, Genivaldo Vamos pegar esses skins Fazendo desafio Faz os desafios e pega A mecânica nova A de jogar O crânio O crânio O crânio Enquanto ao evento Cara, eu tô gostando Eu tô muito feliz Tem muita skin de graça, cara O crânio O crânio O crânio O crânio Que da hora Que da hora, cara Deu uma bolada na cara do killer, filho Olha o outro ali Cara, que que é isso daqui Que que eu tô assistindo Meu Deus Meu Deus Fala, Vanderlei Fala, Vanderlei Fala, Vanderlei Cara Mano, que da hora Jogar a bola Na cara do killer, velho É muito da hora A bola lá vai Estouro na cara dele Olha Olha o adrenalina Que beleza Eu não consegui fazer Meu desafio Era fazer um gerador O cara ficou Nenhum quase o jogo inteiro Cara Tem firecrackers Moçagem Tem firecrackers Só não tem oferenda Pelo menos não ainda, né Pode ser um bug Aí e tal Mas Cara, essa galera Tá muito esquisita Jogando Não tô entendendo O que tá acontecendo O que o Kano faz Deixar a cara dele Cheia de neve Atrapalha só um pouquinho Tá ligado Não é nada muito grande Que vai atrapalhar Totalmente a gameplay dele Nem nada assim Só uma mecânicazinha Nova aí E você consegue tirar 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 o assassino Sobrevivente De coisa de De neve De boneco de neve Isso aí Você cantera o boneco de neve Bora Eu seguro ele Pra você salvar Salva Será que demora Pra chegar no mobile Será que chega no mobile O do mobile Geralmente é diferente É uma coisa Diferente do No jogo normal Convencional É diferente Acho que eu pensei Embora Garantir 3 Acabou minhas bolas de neve Cara GG Mano Mano Da hora Eu tô gostando do evento Mas eu acho que vai enjoar Daqui um tempo Pelo menos Pra galera Pra galera que joga Todo dia Toda hora O dia inteiro Com certeza Essa galera vai Vai enjoar mais rápido Né Mas é assim com todo mundo É assim com todo mundo Então GG Vamos lá galera Sepultura de Zarove Vamos dar uma olhada Como é que tá A decoração De outro mapa Olha aí Enfeitaram a cheque Pelo menos Os portões Sempre tem Olha lá O ônibus Cara Nosso querido ônibus Do loop A cheque ficou bonita Tá Eu acho que é a primeira vez Se eu não me engano Que eles enfeitam A cheque assim Piramide A cheque ficou bonita Cara O ônibus Eles enfeitaram também As TIL Botaram uns presentinhos Assim Coisa Coisa mínima Mas da hora E onde que nós vamos ter Que bonita Véi Que susto mano Pensei que o Killer Tava aí Falei Oxi Pegar a bola de neve Pra tacar na cabeça De pirâmide Olha lá mano Botaram até meiazinha De natal Que foi isso Sustinho O DBD achando Que dá medo Nos outros Você vê que baderna Cara Tá Ele achou O gerador do Gabriel Bom galera No mais É decoração Boneco de neve Skin grátis Desafio Né E bola de neve É isso Caras Um resumo Do evento É tudo que tem O Dwight Tá jogando Será Não salva Não faz Gen Entendi Deixou o cara Pegar esse jogo Ali Oxi Oxi Tem que curar O Robert Val Mano É arriscado Fazer gerador Sem curar Considerando que morre Ganha Que isso Opa Eu olhei muito pra cima Tem que curar Olha só Tchau, tchau. Olha ele, que cagada, cara. Gosta de pirâmide? Adoro, mano. Pirâmide é um dos que eu mais gosto de enfrentar. Essa bola de neve deixa ele cego? Não, mano. Essa bola de neve deixa ele... A cara dele suja de neve só. A cara dele sujinha. Não tem ofrenda de BP até agora, quem saiba. O secret. Secret Evolved. Cara, se ele acha o Robert Wall, ferrou, hein? Fala, Victor. Atacando bastante bola de neve na cara da galera. Muito bom isso, cara. Daqui a pouco o negro já não erra mais uma bola de neve. Todas na cara do killer. Lógico que vai ter gente tentando abusar, né? Lógico. Lógico que vai ter gente tentando abusar de neve. Vai nessa aqui, ó. Escode fechado? Não, eu tô revezando. Tem a galera da live. Quem quiser jogar, pode jogar. Ah, o killer joga também, galera. Olha o babaca spamando e morrendo, ó. Isso aqui pra mim é babaca. O que acontece... Se eu fazer o save... De bola de neve. Ele vai pegar virado pra mim, eu vou salvar com a bola de neve. Meu Deus, isso aqui foi engraçado. Triste. Revoltante. Não fica tão lento. Eu vou botar um na porta. Pior que não dá pra só sair dele, né? Você tem que destruir. Ah! Como é que o cara tá jogando e tá digitando no chat, cara? É por isso que o... O russo tá sempre fazendo cagada. Viste que bonita? Essa é muito bonita, né? Da Jane. Você ganha pontinho, cara. Que loucura. Vamos ver se tem algum item. Vaza, vaza, vaza. Vaza, 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 vaza. Putz. Tá no roberval se pá, hein? Dá um jeito de segurar aí que eu vou tentar terminar aquele gerador. Cadê o gerador do roberval, véi? Tá aqui. Tá aqui. Tá ali. Nossa, finalizado, mano. Vaza, 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 vaza. Vaza, vaza, vaza. Olha, ele acertou a pontaria Faltou um addon só, toma Nossa, jogou bem É, cara, aqui é escotilha, mano Aqui é escotilha Aqui eu acho que vai ser só na base da escotilha Porque... Acho que está tudo para aquele lado, geradores Não sei se tem nada para cá ainda Ah, tem, ó Agora é só o Russo segurar uns 70 segundos Que eu finalizo aqui para nós Segura essa, Russo Um salve para a irmã Julia Irmã do Molly Ou da Molly O que a bola de neve faz? Então, a gente joga no killer Se a gente jogar num boneco de neve O boneco some, né? A gente destrói o boneco E se eu jogar no killer Ele fica meio que com a cara suja de neve Por um milésimo Tipo isso O boneco Isso É arco no arto height mano Toma! O cara não solta gancho né? Não, não, não! Não atrapalha a visão dele? Então, atrapalha um pouquinho Mas é pouca coisa Não é como se você estivesse cegando o cara Nem nada assim Deu merda esse, hein Isso daqui deu merda Olha o momentinho aí, ó Bora ver como é que tá a Cold Wind também Aqui, ó Olha que belezinha Aqui, ó Aí, ó É assim que fica a tela É assim que fica a tela Aqui Falou, Orochi? Cara, tô achando bacana, viu? Tô achando bacana Nada absurdo Mas tá muito engraçado Poder tacar bola de neve Na cara dos caras Posso pegar mais uma vez, será? Ah, e ela fica com leitidão Então, eu tiro ela da bola de neve Que ela fica lenta Entendeu? Da hora Essas boladas na cara É muito bom, né, mano? Cranho de neve na cara não É bola de neve É bolada na cara mesmo Tem que cegos de um... É infinito, então, mano O tanto de bola que eu posso pegar Poderia ter uma animação Sim, eu também acho Mas... Fizeram sem A entender A entender Que coisa é De uma animação É, a gente É... 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 Mano, é muita bolada na cara Não dá pra aguentar É bolada no queixo, na orelha A mafeu autorizou, autorizou Sei, ela autorizou, ela fez a boa Ela permitiu Cara, como sofre uma Sadako, hein? Uma Sadako em Cold Wind, como sofre, como sofre Que delícia dar boladas no queixo Então você vai adorar jogar de killer, mano Eu vou jogando uma bola que eu nem vejo, filho Comedãozinha, senhor no almoço? E aí, Lucas? Como é que você tá, parceiro? A pantalha já voltou, sim Cara, essa Sadako sofreu muito o jogo inteiro, velho Deu até dó dela O cara vai conseguir o segundo gancho agora Ela não dá TP, né, mano? Ela só ficou em perseguição também O pessoal fez gerador Com eficiência Ah, você tem que ser muito mau caráter Pra não comentar numa dessas, né? Tá bom Olha só a jogatina aí? Tá bem, mano O Lucas tá com bola de neve Ah, bola de neve, bola de neve Relaxa, Lucas Acho que eu te salvo Ela vai tentar te enganchar aqui Ah, não Ela vai te botar ali dentro Não, ela vai botar ali mesmo Como? Não é muito bom cair aqui não, viu? Tá caindo mais longe Pra galera poder salvar Acho que vai ficar dois de oferenda Esse pain E aí, Jade, mano? Olha a bola de neve vindo, cara Pega lá Pega lá Pega lá Vou me curar aqui pra garantir O portão acho que já tá noventa e nove Já Acho que se eu me curar Eu consigo salvar o O Lucas ali no gancho Já salvaram, boa Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Fala Carol and the Sky Já Já pode almoçar E aí eu solto um videozinho pra vocês Jan Thor Tamo junto, Samuel A build é boa, mano Falei pra vocês Falei pra vocês Cadê o O T-game Achei o miserável Calma lá Que vai dar bom, mano Pera aí Para de jogar Bula Sabe que aqui eu escapo, né Time Para, mano De expulsar Vai lá pegar o seu gancho, cara Bolinha da erra Aqui é save, mano Se me curar aqui Vai dar bom Vou fazer ele vir pegar eu E aí Ele mata eu E deixa o cara escapar Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Deu? Acho que deu, hein Nossa Pode matar, mano Pode matar Que o T-game O Dr. Lucas E o Matheus Já escaparam Aqui deu nóis Tá boa Cara Considerações sobre o evento Tá diferente Um pouquinho diferente Tá mais divertido Que os outros Esse é o melhor evento de Natal Até agora Só que os outros Foram muito fraquinhos também Tá ligado Então É Tá melhorzinho, né Tá melhorzinho Tá melhorzinho Não tá nada absurdo Mas Não tá ruim também Tá decente As skins grátis Também salva, né, mano Porque é uma skin Da hora De graça Eu fiquei muito feliz, velho Tchau 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 Tchau